A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Entra aí, liga que eu ponentei a um milagre. Leventar. Essa é a necessidade. Fizem-te na liga. Intensíam. Leventar. E aí? O leventar, se derra, finnata na liga tal. O moleque, o moleque é a morir, o moleque é a lada. Esmaide a vencer, o do a pôr superado, a lei é a rosse. A pôr superado, o do a pôr superado. A pôr superado, a lei é a rosse. 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 O que você quer dizer? Vamos lá! Vamos! 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 O que você quer dizer? Como você quer dizer? Não. O que você quer dizer? Não. Agora vou dizer que. Isso é um equipe de do drama. Apenas... É a primeira vez. É a primeira vez. É... É a primeira vez. O que é isso? 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 Pelo Há ali se serem direito de fioz do Lúdano, a gente está em pericolos. O batalhão consta-se de que o Lúdano já está em pericolos. Por que ele está em pericolos? Ele é, porque ele está em pericolos. Conta-se em pericolos. Bela, eu sou Dometheus, estou em pericolos. Bela, eu sou Dometheus, estou aqui em pericolos. Estou em pericolos. Senhor, se tem que marcharmos, vai ter que ter resposta. Está aí, pessoal. É sempre que Stirou o que é, excuse-te. Agora vamos lá. Ou, então, vai ter? De 것확ens. Cient Popular em fala dos últimos. Ela vai passando e funny. Entra aí mesmo. Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe. para mim, a gente se testimia sobre o Poio Neca. Entendi eu lá ele. E o que? Eu estou doente com as fechas. Não sei se agora é isso aí. É muito bom, é muito bom. Não sei muito bom! Agora, certo? É muito bom bom. Isso está respeitando minha mente. É muito bom. Mas até agora, eu farei o problema Monião. A primeira vez que ele quedeu a vida se lembre Deu o mais infante Luz e o mais infante Creem que ele não se conhece E não se conhece E não se conhece Então se tiverem A essas A vida do nosso O mais tem que A vida rompendo Isso não se conhece E não se conhece E não se conhece A vida do nosso A vida do nosso Isso Esse mundo A vida A vida do nosso O nosso O que vocês acharam? a teu coração. Antes de quando eu ac Bolsonaro eu acabei de ouvir uma história da Lentaria Tareia a Morte na moral da Lentaria em Italia 세대via bom, Jesus, eu acabei de ouvir até a Tereia um dado a Lentaria com Jesus É isso aí, eu escrevi em tribunais sobre o que você já fez a falar. Era o que você achou? É? É um dia que eu falo isso. Não, não. É um dia. Eu vou fazer o que eu vamos fazer. Isso se está acabando. Eu vou fazer o que você faz agora. Eu vou fazer o que você for fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso. Eu não leví o que você quiser. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. e eu gostaria de agradecer a todos vocês. Como ele tinha fechado, conheci o pergê-lo de chica de uma saída do mar. É muito, é o destes contato de chica de uma saída do mar. O que é isso? O que é isso?